Isso para nós que estamos à frente da instituição hoje, que está aí pronta e sempre buscando a capacitação, formação de maniobra, educação, é muito importante. E mais importante ainda é você ver essa abertura que o Grupo Ato dá a essas pessoas para virem para cá, para a tua empresa e fazer a capacitação, a prática. Essa é a dificuldade que a gente encontra hoje, talvez, para poder finalizar esse nivelamento de conhecimento para os jovens, que a gente não tem centros para poder desenvolver esse trabalho na prática. Mas eu agradeço muito aqui ao Odílio, à Tânia, toda a equipe Ato, por abrir as portas da empresa e dar oportunidade para esses jovens aqui na sua empresa, para poder mostrar um caminho diferente, um caminho de conhecimento, um caminho de profissionalismo. Pessoas que se envolveram para conseguir mostrar isso a eles, isso é muito importante, muito importante. Não só para a Autogast, mas para o Estado do Mato Grosso. Esses jovens que estão aqui, os 17 que acabaram de graduar aqui hoje na sua especialização de conhecimento, eles estão preparados para o mercado. Mercado do Mato Grosso, mercado do Brasil. Desde que seja o primeiro que está finalizando aqui hoje, tenho certeza que vai vir muito mais. A federação, eu como presidente da federação, já conversando com o Odílio mais cedo e conversando também com o presidente da Fiente, que é o Silvio Rangel, a gente tem o compromisso de cada vez mais firmar essa parceria e trazer essa oportunidade para as pessoas que realmente queiram se capacitar e queiram se formar.